O sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral está no ar com nova camada de segurança. As informações com o repórter Fábio Ruas. O sistema filia usado pelos partidos políticos para informar ao Tribunal Superior Eleitoral quais pessoas são filiadas a uma agremiação. Com a nova camada de segurança, agora passa a ser obrigatória a autenticação em dois fatores, feita pelo e-título para acesso ao sistema. É necessário que quem acessa o filia tenha a biometria registrada na Justiça Eleitoral para conseguir confirmar o login. A autenticação em dois fatores é uma camada extra de proteção utilizada nos sistemas mais modernos. O aumento na segurança tem o objetivo de proteger cada vez mais os dados das pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil.